Olá pessoas queridas, muito bem-vindas para mais um programa da Silqualifique. Aqui na sua telinha com vocês aqui, Josemar Querino, um profissional em coaching e em PNL e também proprietário do grupo Querino Segurança do Trabalho, uma das empresas do grupo Querino que atende a nível nacional. E hoje o nosso assunto, nós vamos estar falando com vocês hoje sobre Over Delivery, o poder sobre entrega do seu produto ao seu cliente. Será que você está preocupado com o que o seu cliente acha do que você está entregando para eles? De zero a dez, o quanto você acha que o seu cliente está satisfeito com o que você faz? Então na telinha aqui, eu vou estar passando para vocês e um bate-papo super gostoso sobre Over Delivery, que é a entrega do seu produto para o seu cliente, é o entregar a mais, é fazer a diferença na hora de entregar o seu produto. Uma grande pergunta que eu sempre faço, né? Você quer chegar aonde a maioria das pessoas não chegam? Como fazer isso? Então você tem que realmente, se você quer chegar onde a maioria não chega, você tem que fazer o que a maioria não faz. Ou seja, praticando o Over Delivery sobre entrega, você vai realmente conquistar o seu cliente de uma forma onde vai fazer todo o sentido para ele. E ele não vai ter mais a necessidade, muitas vezes, de estar procurando a concorrência. A partir do momento, você sempre entrega algo a mais para o seu cliente. Você encanta, você conquista o seu cliente de uma forma, você fideliza ele de uma forma, assim, sensacional. E eu falo que quando nós fazemos o Over Delivery, nós temos que realmente chegar onde a maioria não chega, porque nós temos que fazer um DPC, é desgrudar o pé do chão, é realmente sair da zona de conforto e ir para a zona de esforço. E com isso, nós vamos trazendo o nosso cliente para o nosso lado de uma forma, assim, extraordinária, de uma forma maravilhosa. Então, esse bate-papo hoje vai ser muito gostoso, nós vamos estar comentando tudo sobre a entrega do seu produto ao seu cliente. Vem comigo. Over Delivery. Dez, entre dez pessoas de sucesso, elas praticam o Over Delivery. Ou seja, elas entregam muito mais do que as empresas estavam esperando receber. Isso faz toda a diferença. E essa é uma frase por Napoleão Rio, que ele diz, dez, entre dez pessoas bem-sucedidas fazem muito mais do que era esperado delas. Napoleão Rio. O ser humano, ele foi programado para economizar. Ou seja, o ser humano, ele não gosta de esforços. Isso é uma realidade. Porém, para que a gente atinja resultados extraordinários, nós temos que sair da nossa zona de conforto e realmente estar indo para a nossa zona de esforço, fazendo sempre a mais, sempre dando os nossos cento e dez por cento, para que realmente nós conseguimos resultados maravilhosos. Bom, o Over Delivery, nós devemos ter a percepção de valor e preço. O que diferencia muito são as pessoas pensarem que preço é igual a valor. E não, o preço é o preço de um produto. O quanto custa esse produto. E o valor é diferente porque ele vem mostrar qual o valor agregado nesse produto. O que faz sentido para as pessoas? Um exemplo muito claro entre preço e valor. Imagina você, comprando hoje um iPhone e esse iPhone tem o valor aproximadamente de cinco a sete mil reais. Para muitas pessoas que têm e querem comprar esse aparelho, para elas o preço muitas vezes não importa. Porque o valor agregado àquele produto, ao benefício que esse produto vai trazer para essa pessoa, é bem maior do que o preço. Então, esse preço para ela torna insignificante. Mas para outras pessoas, esse valor é um valor exorbitante. Por quê? Ela não tem valor agregado. Aquele telefone para ela simplesmente é para ligar, ver algumas mídias sociais e está bom. Então, esse valor de cinco a sete mil para ela é um valor exorbitante. Mas para outras pessoas, esse valor é insignificante porque ela vai ter, agregar valores. Ela vai usar isso para o trabalho. Ela vai usar isso para várias outras situações que realmente para ela, aquele valor não vai ser tão alto como nós colocamos. Tá bom? Onde entra o Over Delivery nessa forma? O Over Delivery, ele entra para que realmente você identifique qual a real necessidade do seu cliente. Você tem que primeiro estudar o seu cliente. Uma das coisas que é mais importante é observar o seu cliente quando ela entra dentro do seu estabelecimento. Por quê? Para que você comece a gerar uma conexão. Você começa a gerar uma empatia. Você consegue realmente quebrar um gelo. Você pode ver, tem muitas pessoas quando chegam na sua loja, ou no seu estabelecimento, ou na sua empresa, elas chegam de uma forma assim mais carrancuda, mais centrada. E muitas vezes a pergunta que você faz, o elogio que você faz para essa pessoa, realmente quebra padrão e ela já se solta. E aí fica muito mais fácil de você praticar o Over Delivery. Então o Over Delivery é você se preocupar com o cliente, você ter uma empatia. É você se colocar no lugar do seu cliente para entender a necessidade dele, para que você possa vender um produto com qualidade e com valores agregados, que é o mais importante. Tá bom? Essas pessoas, quando entram em nosso estabelecimento, nas nossas empresas, muitas vezes elas esperam chegar ali e ser bem tratada, é claro, mas muitas vezes elas não esperam muita coisa em troca. E o importante do Over Delivery é isso, você entender, você se conectar com essa pessoa, você gerar resultados para ela e a partir do momento que você gera uma venda, você entende o cliente. Por quê? A partir do momento que você entendeu o cliente, a partir do momento que você se conectou com esse cliente, conexão gera segurança, segurança gera vendas. Então você vai conseguir vender o seu produto para esse cliente com maior facilidade. E com isso sim, você coloca e doe mais do que ela está esperando. Onde você pode convidá-la para um sorteio, você pode falar do seu produto, do produto que ela adquiriu, é um produto onde ele tem mais qualidade, ele tem mais serviços, ele dispõe de mais acessórios. Ou seja, então você está oferecendo mais do que aquele produto, ele basicamente oferece constantemente. Porque nós temos assim, duas empresas do mesmo patamar, vendendo os mesmos negócios, os mesmos produtos. Por que uma empresa vende mais e por que a outra empresa vende menos? Justamente porque uma pratica o Over Delivery. Ela entrega mais, é no atendimento, é no tomar um café, é no fazer um elogio sincero para as pessoas. Muitas vezes um cliente está entrando na sua loja, você vê que ela cortou o cabelo, está bonita, e você elogia essa pessoa. Olha, você cortou o cabelo? Nossa, como ficou bonita. E isso vai quebrar, quebra de padrão, que nós chamamos, e isso vai facilitar a conexão que você tem com o seu cliente. E a partir do momento que você oferece mais, você tem grande chance de vender mais. Tá bom? Uma das grandes regras do Over Delivery é não mentir. Quando eu falei para que você faça um elogio sincero, eu estou falando para você fazer um elogio realmente sincero, que faça sentido para as pessoas. Não usar de mentira. Ou até mesmo na venda do seu produto, oferecer um produto onde o valor agregado desse produto realmente não existe. Hoje, nesse mundo tão globalizado, nós vemos hoje aí pessoas na internet, em qualquer local, oferecendo, colocando valores nos seus produtos, que realmente esses produtos acabam não existindo. Não tem esse conteúdo que ele precisava. E com isso, quando a pessoa compra um produto onde ela esperava algo a mais, e simplesmente você oferece algo a mais que não existe, o que isso vai causar no seu cliente? Vai causar frustrações. Ou seja, esse cliente, basicamente, ele não retornará na sua loja, na sua empresa, não comprará novos produtos, pelo contrário, ele vai começar até mesmo a denigrir a imagem de vocês. Por quê? Porque você ofereceu uma coisa que realmente não existia, não tinha valor agregado, e justamente aquele valor que você prometeu. Então, não faça promessas, promessas mentirosas, promessas enganosas, ok? Valeu, pessoas queridas, é uma dica aqui do Querino. Não faça promessas, então, que você não pode cumprir, e se proponha em falar dos pontos positivos do seu produto. Falar o que esse produto realmente ele traz de benefício, mas aquele benefício real. Olha, você está comprando esse celular, esse produto, Esse celular, ele é maravilhoso, porque ele tem uma câmera de alta resolução, com três câmeras frontais, onde o zoom dele é cinco, seis, sete vezes maior do que os outros concorrentes. Você faz uma ligação e já deixando a outra na espera. Você consegue, então, você leva tudo aquilo que é positivo do seu produto, para que a pessoa realmente você encante, porque ela não estava esperando que esse produto teria todas essas vantagens. Então, você tem que falar da parte positiva, então, do seu produto, e não falar ou inventar situações, porque toda vez que nós inventamos alguma coisa, nós passamos a mentir. E não é isso que nós queremos levar para os nossos clientes queridos, né? Bom, nem tudo precisa ser comunicado. Olha que coisa. Muitas vezes, nós temos que ser sinceros com os nossos clientes, é claro, mas nem tudo nós precisamos comentar com ele na hora da venda. Você sempre tem que deixar uma manga, né? Uma cartinha guardada na manga. Por quê? A hora que você fala de todos os produtos, ele se maravilhou com tudo aquilo que você falou do produto, aquela conversa, aquela explicação verdadeira de tudo que o seu produto oferece para o cliente, aí ele já está assim, estasiado, ele está feliz da vida, e aí você tira mais uma cartinha da manga e fala de mais um ponto positivo desse produto. Gente, você encantou o seu cliente, ele vai sair dali falando do seu produto, falando da sua loja, falando do seu comércio, falando da sua empresa, falando da sua indústria, e ele vai levar isso, ele vai espalhar isso para toda a cidade, ou seja, você vai ter um ganho com o seu over delivery. Você pode usar o over delivery para qualquer tipo de negócio? Com certeza, você vai usar ele tanto para uma loja, você vai usar ele tanto dentro da sua empresa, dentro da sua indústria, os nossos clientes, nós somos eternos vendedores. E quando nós praticamos o over delivery, entregamos mais do que o cliente espera, independente da nossa área de atuação, os resultados vão ser maravilhosos, vão ser surpreendentes, vocês vão adorar, vai fazer todo sentido, a hora que você vê os seus clientes retornando, e quando retornando, trazendo o parente, o amigo, o vizinho, indicando uma outra pessoa, aí você vai ver o poder do over delivery, o poder de entregar a mais aquilo que eles estavam esperando. Gente, isso é maravilhoso, é sensacional, isso vai dar um up nos seus negócios. Como eu descubro que o que o meu cliente, o que encanta o meu cliente? Pessoas queridas, o que vai fazer você descobrir o que encanta o seu cliente, primeiro, é observar o seu cliente de uma forma espontânea, de uma forma verdadeira, é olhar para o seu cliente, analisar, ver como ele está se comportando na hora que ele entra na loja, você se apresentar para o cliente, você dar as boas-vindas na loja, você convidar ele para tomar um café, e fazer perguntas, porque o bom vendedor é aquele que sabe fazer perguntas, que a partir do momento que ele começa a fazer perguntas, ele começa a se conectar com o cliente, a descobrir realmente aquilo que o cliente veio buscar no seu estabelecimento. E você sabendo o que ele veio buscar, verdadeiramente, profundamente, você vai conseguir levar realmente aquilo que ele está precisando. Ok? Mais uma dica aqui do Over Delivery. Se você e o seu concorrente vendem o mesmo produto, eu até já comentei aqui, o que vai fazer essa diferença vai ser a forma que você presta. Um exemplo disso, eu dou, imagina o Walt Disney, ai como é lindo o Walt Disney, ai, aquele cheiro de pipoca gostoso no ar, que faz lembrar da minha infância, uhul, e o que isso traz? Existem muitos parques como o Walt Disney, mas, qual que é o que chama a atenção, que brilha em nossos olhos? É o Walt Disney, onde você chega lá, o mundo maravilhoso, né, o mundo diferente, você, lá quando você está andando na Walt Disney, você, olha para qualquer lado que você olha, você vê quem? O Mickey, ai, o Mickey, ele é o dono dessa casa, e o Mickey, a cada lugar que você olha, você vê ele, e você pensa assim, nossa, esse Mickey está comigo a todo momento, como ele gosta de mim, você não imagina que ali tem mais de mil Mickeys, espalhado pela Walt Disney, que é justamente isso, para que você veja o Mickey a todo momento, ali quando você cai, uma criança cai na Walt Disney, ele cai, se machuca, sempre tem uma pessoa que está chegando com o Mickeyzinho de pelúcia, para agradar essa pessoa, na Walt Disney, existe uma linha amarela imaginária, porque como todas as empresas, né, a Walt Disney também, por detrás dos seus bastidores, claro, tem problemas, desafios, como qualquer outra empresa, mas a partir do momento, que ele entra, a partir daquela linha amarela imaginária, o mundo se transforma, o grande palco ali, são as pessoas, as pessoas tem que ser tratadas, da melhor forma possível, é dela que garante, o pagamento, dos seus funcionários, da sua empresa, a prosperidade da sua empresa, então a Walt Disney, ela leva sonhos, ela leva tudo, e é isso que nós temos que pegar, como exemplo da Walt Disney, é realmente transformar a vida do meu cliente, é fazer ele se sentir importante, porque o palco do meu cliente, vai ser a minha empresa, a minha empresa vai ser o palco, ela tem que ser a pessoa, mais bem tratada, né, mais bajulada, para que realmente, ela se sinta à vontade, e saia dali, com uma enorme vontade, de voltar, e com isso, trazendo muito mais resultados, olha que coisa maravilhosa, pessoas, existe alguns padrões, que eu trouxe aqui, sobre a Walt Disney, que você de repente, possa estar utilizando nos seus negócios, que vai fazer todo sentido para vocês, bom, os sete ensinamentos da Disney, seja uma empresa orientada para o cliente, ou seja, você, os seus funcionários, tem que ser orientados, para que realmente leve, o bom atendimento, aos nossos clientes, foco nos detalhes, são pequenos detalhes, que geram grandes negócios, né, o fato de você, cumprimentar, de você elogiar, o fato de você, criar conexões, porque muitas vezes, você não gera negócio, por quê? Porque realmente, a forma que você está abordando o seu cliente, você não está fazendo conexão, se você não gera conexão, você não gera confiança, e se você não gerou confiança, você não vai vender nada, então, são pequenos detalhes, que estão a grande diferença, das grandes empresas, seja uma empresa, orientada para o cliente, como eu disse, e se preocupe com o seu cliente, de uma forma única, esplendorosa, restabeleça conexões emocionais, com os seus clientes, realmente, motive os seus clientes, leve a emoção, que ela sinta, a verdadeira, ação de uma pessoa, que quer levar, levar o melhor produto, para os seus clientes, leve carinho, hoje as pessoas, eu digo que o nosso mundo, hoje, está muito carente, de pessoas, de cuidados, de amor, de carinho, e aí, isso vai fazer toda a diferença, quando nós levarmos isso, para os nossos clientes, cuidado, tratar ela com carinho, tratar com amor, esse amor universal, que vai fazer todo sentido, para ela, pessoas, processos e local, tem que ter uma integração, entre as pessoas, processos e o local, onde nós geramos comportamentos, que vai levar essas pessoas, a consumirem os nossos produtos, o local, onde eu estou comercializando meus produtos, conversando com o meu cliente, você tem que criar uma energia positiva, você tem que criar um lugar harmonioso, você tem que trazer o seu cliente, para esse momento mágico, e que ele entenda que esse momento é mágico, não só para ele, como para nós, que estamos vendendo o nosso produto, entregando com todo amor, e todo carinho, aquilo que tanto ele necessita, então sempre separar o palco dos bastidores, é aquilo que eu até dei o exemplo da Walt Disney, da linha imaginária, daquela linha amarela imaginária, o que acontece, para trás daquela linha amarela, fica lá atrás da linha amarela, o nosso cliente não precisa saber, o que está acontecendo por detrás dos nossos bastidores, ele não precisa ouvir conversas que não nos cabem, ele não precisa ver situações desagradáveis, gente, está vendo quando eu falei que nas pequenas coisas, é que realmente faz sentido, nós temos ótimos resultados, então tudo que acontece, discussões, bate-boca, é lá atrás da linha imaginária, lá atrás da nossa loja, lá no palco do nosso cliente, quem brilha é? É ele, é isso mesmo, é ele que tem que brilhar, ele é o personagem principal, que é através dele, que vem vindo o fruto do nosso trabalho, é com o atendimento ao nosso cliente, bem atendido, que nós estamos alimentando pessoas, famílias, e a toda uma humanidade, seja especialista em seu cliente, gente, olha que coisa sensacional, você tem que estudar o seu cliente, nós já comentamos sobre isso, agora há pouco, é você estudar o seu cliente, analisar, tem cliente, que você vê que ele chega na sua loja, ele pega, vamos falar em uma loja de tecido, ele pega aquele tecido, ele sente, então é o tato, então isso vai fazer toda a diferença, se você chega para ele e fala, gente, olha que sinta a maciez, dessa seda, veja como essa seda é macia, você está conquistando o seu cliente, porque você está estudando o seu cliente, tem outros clientes, que já é para a parte auditiva, ele entra, ele começa a ouvir o som, ele gosta do barulho, e aí você vai explorar isso, olha, ouça o rompo desse motor, olha o barulho, olha o toque desse celular, olha essa música, como ela é agradável, então você começa a se tornar um especialista no seu cliente, a partir daí você vai conseguir entregar muito mais do que ele veio procurar. Valorize as pessoas, você tem que valorizar as pessoas, valorizar os seus colaboradores, você treiná-los para um bom atendimento, investir tempo e dinheiro, para que você possa atender o seu cliente de uma forma única, é preparar a sua equipe, é deixar eles transbordando de energia, de felicidade, para que eles atendam realmente o teu cliente de uma forma única, de uma forma assim, cheia de energia, então isso vai fazer diferença para os nossos clientes, vocês vão conseguir entregar muito mais, o valor agregado no seu produto, com bom atendimento, com o carinho que você vai desprender, mas para isso nós precisamos valorizar os nossos, preparar, treiná-los, investir tempo e dinheiro, para que eles possam gerar resultados extraordinários para a nossa empresa. Vamos ver aqui agora, são oito ganhos para a prática do Over Delivery, eu vou estar vendo junto com vocês, cria uma personalidade encantadora, quando a pessoa pratica o Over Delivery, ela cria-se uma personalidade maravilhosa, encantadora, onde as pessoas querem ficar perto dela, quando muitas vezes chega um cliente na loja, ele já vai procurar um cliente, um vendedor específico, por quê? porque esse vendedor, ele já praticou o seu marketing pessoal, já tratou com carinho, já deu atenção, tratou o cliente, então ele vai render, assim ele vai criar uma personalidade, sensacional, encantadora, ajuda a desenvolver a imaginação criativa, olha que maravilha, combate ferozmente a procrastinação, para quem não sabe o que é procrastinação, é a mania de deixar tudo para amanhã, tudo para depois, olha, eu vou fazer um treinamento, para atender o meu cliente, mas eu não vou fazer, eu vou fazer só o ano que vem, então você está deixando de criar oportunidades, então procrastinação, é levar, empurrar com a barriga, deixar para depois, não, haja, hoje, aqui e o agora, é aqui que faz toda a diferença em nossas vidas, porque tudo que vai acontecer no futuro, vai determinar do que nós estamos fazendo aqui no hoje, no agora, o nosso passado já virou passado, e nós não vivemos de passado, passado, nós aproveitamos o que foi bom, e aquilo que não foi tão bom, nós ressignificamos e deixamos ir, então é o aqui e agora, onde tudo acontece, então pare de procrastinar, pare de deixar a especialização para depois, pare de aplicar no seu funcionário depois, pare de tratar, não deixe de tratar os seus clientes bem, e dar algo a mais, não deixa isso para depois, não faça no aqui e no agora, torna-se o desejado, quando você pratica o over delivery, você se torna desejado pelas pessoas, não só pelos seus clientes, mas também até mesmo pelos seus concorrentes, muitos concorrentes vão querer, como que esse cara vende tanto, e nós não vendemos nada, como ele gera negócio, e a minha equipe aqui não gera, eu vou trazer essa equipe, eu vou trazer esse rapaz para cá, ou essa moça para cá, porque realmente ele faz a diferença, e aí vai haver a diferença, é o over delivery, é o carinho, é o amor, é o encantamento do cliente, onde faz ele gerar grandes negócios, e aí ele então, ele fica muito bem visto por todos, sempre em caminho para a liderança, e também para oportunidades, foi o que eu falei agora, cria um gatilho de reciprocidade, se você trata as pessoas bem, se você entrega o seu máximo, o seu 110%, consequentemente, você, essa recíproca é verdadeira, você também vai gerar uma reciprocidade, e cria, né gente, uma pólise de seguro contra o fracasso, com certeza, que a pessoa que pratica o over delivery, entrega mais, ela está fazendo um plano, né, como diz ali, uma pólise de seguro contra o fracasso, e contra a crise, para quem entrega mais, do que é esperado, isso vai gerar o que? Não vai ter crise que segura eles, sempre nós vamos estar nos reinventando, criando oportunidades, para que a gente atinja, o sucesso de uma forma maravilhosa, bom, aqui nós temos algumas dicas, tá, que, que, muitas vezes que você vai vender algum produto, né, e as pessoas falam assim para você, é, nossa, mas está caro, quem já não ouviu falar isso? Principalmente, né, as pessoas do comércio, das empresas, já ouviu, não, mas o seu produto está caro, então tem aqui algumas dicas, para que realmente faça sentido, quando alguém chegar e falar para você assim, o seu produto está caro, então vamos lá, comigo no slide, primeira dica, não considere a objeção como uma crítica, mas sim como uma defesa, não seja grosseiro, né, arrebata a pergunta, olhe nos olhos do seu cliente e diga, né, João, a respeito do que? Por que está caro? Né, assim quando você faz essa pergunta, né, você vai forçar ele a repetir, se está caro ou não, e aí vai mudar a conversa, porque ele, simplesmente foi um gesto de defesa, que ele falou está caro, e quando você rebate com a pergunta, está caro? Ele vai pensar novamente para responder, então nós já conseguimos trabalhar isso aí, segunda dica, a segunda objeção é como, como assim está caro? Olha que diferença, primeiro você perguntou, está caro? Ele brecou, né, e já pensou, aí você pergunta, como assim está caro? Quando você fala, como assim está caro? você está voltando a pergunta para o seu cliente, onde ele vai falar, ah, é, não é bem assim, não é que está caro, ou seja, você leva ele a refletir, e muitas vezes é nesse momento que você retoma a sua venda, porque dependendo da forma, você começa a ver a venda sua escapando pelo vão dos seus dedos, e quando você retorna isso para ele, joga para ele essa situação, ele já vai começar a pensar, e vai falar, não é bem assim, não é que está caro, aí nós vamos começar a entender, se o nosso cliente, ele está preocupado com preço, ou com valor agregado no produto, está fazendo sentido pessoas? Olha que coisa linda, terceira dica, caro em relação a quê? Porque as pessoas têm que comparar, fazer a comparação, olha um exemplo, muitas vezes se você vai comprar uma Ferrari, e você vai comparar ela ao preço de um Fusca, realmente você vai ver que essa Ferrari está caríssima, mas a partir do momento que você vai comparar essa Ferrari com uma Lamborghini, você já vai ver que essa Ferrari não está tão cara assim, ou seja, então é questão de você analisar, comparar, o meu produto está caro? Claro por quê? Caro comparado a quê? Será que o meu celular que eu estou vendendo, ele está mais caro do que o meu cliente? É comparado a quê que você está dizendo que o meu produto está mais caro? Faz sentido? Você lança isso para o seu cliente, porque a partir do momento que ele vê que o seu produto, tem o maior valor agregado, ele já não vai achar mais tão caro como ele achava no início da conversa, olha que coisa. Quarta dica, fuga é o meio de defesa do cliente, a gente deve entender que as primeiras respostas do nosso cliente sempre vai ser eu estar caro, mas isso ele não está querendo nos ofender, isso é uma fuga do nosso cliente, para conseguir algum desconto, e eu falo que assim, o overdelivery, nós como empresários, como comerciantes, nós temos que tratar, claro, o nosso cliente de forma única, especial, mas nós não negociamos preço, nós negociamos parcelamento, nós temos que parar com esse negócio de ficar negociando preço, negociando preço, abaixando o preço, nós temos que trabalhar em parcelar, olha, no preço eu não posso mexer, mas eu posso parcelar, eu posso negociar, estender a dívida, mas nunca negociar preço, tá bom? Quinta dica, não negocie, a quinta dica eu já até adiantei, mas é não negocie preço, negocie prazo, isso é muito importante, que a gente não esteja realmente negociando preço, pare de dar desconto, você não mexe em preço, existem algumas exceções, é claro, que uma exceção ou outra, nós vamos acabar negociando preço, mas é esporadicamente, nós temos que trabalhar em parcelamento, e não dar desconto, olha esse mesmo preço, que eu posso fazer em X vezes, os profissionais de vendas não negociam preço, então nós parcelamos isso aí, eu vou dar alguns exemplos legais daqui a pouco pra você, olha a sexta dica, que sensacional, posicionamento, um valor específico para um cliente, você deve dizer que é um valor exclusivo pra ele, olha que sensacional, que muitas vezes você gera um desconto, que não é sempre que nós vamos gerar o desconto, em casos excepcionais, e aí você fala, olha, não estou dando um desconto, esse é um preço exclusivo pra você, porque você é uma pessoa que nós estimamos muito, então eu estou fazendo esse valor exclusivo para você. Se você for levar, olha o exemplo, se você vai levar o seu pai no médico, você vai levar ele no mais barato, ou no mais caro? É claro, com certeza você vai levar naquele médico, que tem o melhor atendimento, que a consulta dele é mais cara, porque está mexendo com vida, e por que as outras coisas têm que ser diferentes? Nem sempre, o mais barato vai te trazer resultado, então é onde nós devemos analisar, e muitas vezes o melhor não é o mais barato, se posicione-se corretamente diante dessas situações, quando o cliente então falar que é caro, sempre fala pra ele que esse valor é exclusivo. Exemplo, um treinamento, muitas vezes nós vamos vender um treinamento, e esse treinamento tem um valor agregado de X, e aí a pessoa, no primeiro impacto a pessoa fala, nossa, mas esse treinamento está caro, aí, nesse momento, quando a pessoa fala que o momento está caro, que ele imaginava, está caro comparado ao quê? Ah, eu pensava que esse treinamento, exemplo, vamos colocar que o seu treinamento custa 5 mil reais, ah, eu imaginava que esse treinamento custaria aí, 2.500, aí, para que você comece a retomar sua venda, você vai colocar a diferença que é, esse treinamento vai estar trazendo para a vida dela, porque aí vai se posicionando, e ela vai ver que em todos os benefícios, todos os valores agregados a esse treinamento, aqueles 5 mil reais já não se torna mais caro, já se torna um valor competitivo para ela, e de negócio. Você está achando esse treinamento caro, então vou lhe fazer uma pergunta, se você me permitir, e se sua equipe, se a sua equipe não estivesse vendendo tão bem, não está conseguindo segurar os seus clientes, não está abrindo novos clientes, a equipe não está se entendendo muito bem, gerando atrito, será que você acharia que esse valor continuaria caro? Então você vê que valores a preço, são totalmente diferentes, a partir do momento que você coloca, todo aquilo que vai fazer diferença, quando ele vai contratar o seu trabalho, olha que coisa, isso é over delivery. Sétimo e último, o que é caro para você? Muitas vezes o que é caro para um, pode ser não caro para o outro, vai depender. Quando o cliente chega e fala, está caro, você pergunta para ele, o que é caro para você? Então eu coloquei ali, um simulado, para que a gente entenda melhor isso. Fazendo essa pergunta, então você vai detectar o preço e o valor, se você fala que o seu produto custa X reais, 300 reais, e ele esperaria 150, você vai ter que neste momento, falar todas as características positivas. Estou fazendo feedback novamente, fiz agora há pouco, estou retomando de novo, para que realmente isso frise, para que faça sentido para você. Tipo, é um treinamento, esse treinamento era caro, até então era caro, mas agora eu vou começar a falar da especificidade desse treinamento, das qualidades desse treinamento, aí já vai mudar a cabeça do seu cliente. Olha lá, tipo, é um treinamento, é um treinamento de imersão, onde vai trabalhar com os seus valores, e os valores dos seus funcionários, colaboradores, e trabalhando o propósito de vida de cada um, onde levará você e a sua equipe a atingir uma alta performance, e alcançando resultados extraordinários, através de técnicas que serão vivenciadas no evento, que será no Hotel Druze Express, onde você e sua equipe terá todo o conforto e aprendizagem. Assim vai mudar a percepção então do valor do treinamento. Olha que diferença, pessoal, se simplesmente você oferece o seu produto, a pessoa fala está caro, e fica por isso mesmo, quando ele fala está caro, você, opa, peraí, se eu não tomar cuidado, eu vou perder o meu negócio, eu vou perder a minha venda, aí você vai começar a falar de tudo aquilo que vai realmente impactar, e aí ele vai começar a ver o valor agregado, e aquele valor que você passou de início, já não vai fazer mais sentido, e ele já não vai achar tão mais caro. Nesse momento aqui, eu quero dar um exemplo de Over Delivery, nós temos quatro exemplos. O primeiro dele é a oficina mecânica, mas eu vou deixar ele para depois, vou falar sobre o hotel. Imagina você, a sua esposa, seus filhos, programaram ali durante anos, um ano, dois anos, três anos, enfim, uma viagem maravilhosa, a viagem dos sonhos, e aí vocês vão, não sei para onde, onde você, cada um tem um local, vai, você quer ir para a Disney? Então vamos para a Disney, já comentamos sobre a Disney hoje, né? E aí você fica no hotel, e você chega nesse hotel maravilhoso, e você já tem o seu passeio programado para o próximo dia, e você chega lá na recepção do hotel, e fala, por favor, poderia me acordar às seis horas da manhã? Ok, vai para o seu quarto, para o seu apartamento, para a sua suíte, descansa, tranquilamente, seis horas da manhã, no horário britânico, ali seis horas, nem um minuto a mais, nem um a menos, toca o telefone no seu quarto, aí a pessoa fala assim, Oi, seu querido, bom dia, tudo bem? Aqui é o Alexandre da recepção, o senhor pediu para que acordasse o senhor, às seis horas da manhã, olha a voz da pessoa, porque ele sabe que você está, dormindo, são seis horas da manhã, e também gostaria de aproveitar, e informar que o nosso clima hoje, está em torno de 16 graus, recomendo que o senhor leve um agasalho, e o tempo também está chuvoso, e se precisar, aqui no hotel, nós temos os nossos guarda-chuvas, que nós cedemos em forma de empréstimo, aos nossos clientes, tenha um bom dia, gente, olha que maravilhoso, ele não está entregando mais do que você esperava? Quando você voltar para lá, você vai voltar para onde? para o mesmo hotel, porque você foi bem recebido, fez a diferença na sua vida, e tornou a sua viagem dos sonhos, muito mais agradável, olha que sensacional, outro é, a médica, a médica, ela tem no seu consultório, tradicionalmente, todo dia, e ela pega os seus dois primeiros horários, ela chega duas horas antes do seu consultório, ela pega toda a sua agenda do dia anterior, e começa a ligar para os seus clientes, e aí, como você está, onde você estava assim na consulta, te passei o medicamento, como que está, abaixou a febre, não abaixou a febre, ou seja, ela começa a se preocupar, ela gera uma empatia, ela se coloca no lugar do seu paciente, e com isso, ela vai trazendo esses seus pacientes, ela vai cativando, realmente ela importa com essas pessoas, então essa é a verdadeira empatia, é se colocar no lugar das outras pessoas, então, é claro que ela sempre vai ter os seus clientes. O restaurante, muitas vezes você vai no restaurante, você, aquele restaurante que você está acostumado, e você pede um vinho que você está acostumado, e nesse restaurante, nesse dia, não tem o vinho que você espera, e aí o garçom gentilmente conversa com o gerente, e volta, olha, nós não temos o vinho que o senhor gosta, que o senhor aprecia, mas nós temos esse aqui que é sensacional, e esse vinho é até mais caro do que ele tomava, está aqui o nosso gerente, ele está disponibilizando gratuitamente para o senhor, passar bem, onde você vai voltar no restaurante? Então, é entregar a mais, surpreender o seu cliente. E o mecânico, imagina lá, você levando o seu carro para o mecânico, para simplesmente, um alinhamento e balanceamento, aí você sai para fazer alguma coisa, e aí a hora que você volta, o carro está pronto? Está pronto? Sim, seu querido, olha, nós fizemos o alinhamento e balanceamento do seu carro, nós fomos abrir a porta, e vimos que essa porta está rangindo, fazendo barulho, já fomos lá, lubrificamos, aproveitamos, já trocamos o filtro de ar, isso é cortesia, e, gente, onde você vai levar seu carro para arrumar da próxima vez? É lá, então, este é o over delivery, entregue mais, se entregue para o seu cliente, e grandes resultados vão acontecer na sua vida, de uma forma maravilhosa, maravilhosa, ok? Então, sempre fazer o melhor, é muito, mas, sempre, né, encanta o seu cliente, e você vai ter, ó, um cliente para a vida toda, depende de você. Bom, pessoas queridas, né, parceiros, é, da CIL, eu queria, agradecer, grandemente, do fundo do meu coração, é, a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouco da nossa experiência do over delivery, e de como realmente encantar o cliente. Então, faz todo sentido para mim, porque aqui, eu estou de corpo e alma, e mente, para trazer o melhor para vocês. Muito obrigado, gratidão, e foco sempre. Obrigado.